Aquário e Sagitário, a fusão entre o ar e o fogo. A compatibilidade entre os elementos ar e fogo é naturalmente envolvente e vibrante. Aquário representa o ar fixo, enquanto Sagitário é o fogo mutável. Esses dois elementos se completam de maneira fluida e orgânica. Quando consideramos esses signos em relações como amizade, negócios, família ou amor, é essencial observar outros aspectos do mapa natal de cada um para não simplificar ou fatalizar as possibilidades entre eles, independentemente do gênero. Intimidade e sexualidade, 80%. A conexão entre Aquário e Sagitário tende a acontecer de forma rápida e natural, seja qual for o cenário. A atração entre eles é intensa. Especialmente se planetas como a Lua, Mercúrio, Marte e Vênus estiverem em signos compatíveis, conforme abordado em outros vídeos do canal. Na esfera sexual, a relação pode ter um toque de aventura e improviso, pois ambos os signos gostam de explorar e experimentar. A combinação do ar e do fogo entre Aquário e Sagitário é altamente estimulante, fazendo com que a experiência íntima seja única e empolgante. Confiança, 60%. A confiança é um fator crucial que pode tanto unir quanto afastar Aquário e Sagitário, seja em amizade, negócios ou amor. Para eles, tudo se resume à confiança. Se ela existe, tudo é permitido. Se não, a relação tende a se deteriorar rapidamente. Ambos são os maiores defensores da liberdade, tanto de corpo quanto de alma. E é essa compreensão mútua que pode fazer com que sintam que encontraram sua alma gêmea. Nenhum outro parceiro compreende tão bem a necessidade de aventura e liberdade como esses dois. Intelecto e comunicação, 99%. Mercúrio desempenha um papel fundamental na relação entre Aquário e Sagitário. Ambos os signos são abertos a novas ideias e inovações. É comum que um pense e o outro verbalize. O que cria uma dinâmica estimulante e rica em debates intelectuais. Quando encontram um interesse em comum, esse tema pode gerar conversas intermináveis e até mudar suas filosofias de vida. A velocidade mental de Aquário, combinada com o entusiasmo apaixonado de Sagitário, pode tornar essa parceria uma das mais produtivas do Zodíaco. Emoções, 85%. Diferente dos signos de água, como câncer, escorpião e peixes, que tendem a dominar as emoções, Aquário e Sagitário exteriorizam seus sentimentos de maneira mais racional e comunicativa. Suas emoções são expressas de forma livre e extrovertida, sem a profundidade emocional dos signos de água e terra. A mutabilidade de Sagitário pode ser uma vantagem quando se trata da rapidez com que Aquário muda de opinião. A natureza racional de ambos facilita a comunicação sobre suas emoções, permitindo que compartilhem seus sentimentos sem culpa ou pressão emocional. Valores, 90%. Aquário e Sagitário compartilham muitos valores em comum, especialmente no que diz respeito à liberdade, inteligência e otimismo. Para ambos, a honestidade é uma virtude essencial, e o respeito pela amplitude de pensamento e pela mente aberta é algo que valorizam profundamente. Atividades compartilhadas, 85%. Esses dois signos podem desfrutar de muitas atividades juntos. No entanto, pode haver momentos em que Sagitário deseje se comprometer com algo que Aquário considere entediante ou sem sentido. Ainda assim, Sagitário tende a seguir as ideias malucas de Aquário, contanto que façam sentido e possam aprender algo novo juntos. Não há lugar ou situação que pareça estranha demais para que esses dois encontrem interesses em comum. Resumo, 83%. Um relacionamento entre Aquário e Sagitário pode parecer uma amizade íntima aos olhos de outras pessoas. Na verdade, essa amizade profunda é exatamente o que esses dois parceiros podem precisar. A relação entre eles é como um farol brilhante, priorizando o futuro e trazendo esperança de tempos melhores. No entanto, o maior desafio para Aquário e Sagitário está em suas naturezas racionais. Embora suas mentes se conectem maravilhosamente, pode ser difícil para eles alcançar a profundidade emocional de signos de água e terra. Ambos precisam desacelerar e se perguntar como realmente se sentem antes que a relação se torne apenas um estímulo mental, sem o componente emocional necessário para uma conexão mais profunda. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.